Caralho, ela sambando meu querer, agora rebola no meu pensamento, agora o que que eu faço? Quem é? É o anônimo, brum, mais uma pro Brasil Eu piro, fico louco quando ela vem por cima Rebolando a jota, safada me alucina Nunca vi ninguém fazer como essa bandida Ela representa a famosa cafetina E ela rebolou O FODEM quando ela senta, em câmera lenta, rebola e representa O FODEM quando ela senta, em câmera lenta, assim o papai não aguenta É o anônimo, brum, mais uma pro Brasil Eu piro, fico louco quando ela vem por cima Rebolando a jota, safada me alucina Nunca vi ninguém fazer como essa bandida Ela representa a famosa cafetina Bebendo, fumando e fudendo Que o tempo tá passando, vem foder sem sentimentos Bebendo, fumando e fudendo Gemendo no meu ouvido Essa tatada tá provocando E ela rebolou 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 Senta, 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 vai safada Na pegada do vaqueiro Bem me dando a jada Senta, senta, vai safada Na pegada do vaqueiro Puxa de ser superada Hã, hã, hã Ele é pra meter Cristão de vaqueiro Caliente Loqueta Music Os melhores lançamentos A CIDADE NO BRASIL